Oi pessoal, tudo bem? Vira aí pela introdução do vídeo, né? Que delicioso esse doce, gente, palha italiana. Eu fiz no sabor chocolate e de limão pra você arrasar aí na sua casa, fazer pra todas as crianças, familiares, enfim. Gente, é facinho de fazer. Lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo. Mas antes, eu quero mandar um beijo especial pra mamãe Jaci, que mandou a foto do seu filhinho. Dia 7 foi aniversário do Johan Lorenzo. Ele fez 3 aninhos e ela seguiu todas as dicas aqui do canal. Bolo, a massa do bolo, recheio, enfim. Ela fez um bolo maravilhoso. Vocês estão vendo aí na fotinho. O Johan feliz com seu bolinho. Jaci, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Quando eu peguei de amanhã no celular e vi a sua mensagem, o post que você escreveu. Eu me emocionei porque passou um filme na minha cabeça e eu lembrei de tudo quando eu passei no comecinho com a Antonella. Não é fácil, gente. A gente que é mãe de crianças alérgicas, a gente sabe que não é fácil no início, mas tudo tem um jeito e a gente precisa fazer esse regime nas nossas crianças pra um dia elas estarem curadas e também incluir elas em tudo que é festinha, gente. A gente pode fazer sim aniversário com tudo, com bolo docinho, sem internet pra eles cantar o parabéns, ficar feliz e eu fiquei muito emocionada. Então é isso, gente. Vamos pra receita e é lá no finalzinho que eu dou dicas pra você acertar aí na sua casa. Então vamos lá? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Mas você pode fazer com leite condensado caseiro E aqui no canal tem uma receita bem antiga De uma palha italiana que eu fiz Se eu não me engano é com leite condensado De arroz Não me lembro qual que é que eu fiz Mas tem aqui no canal Eu vou colocar palha italiana Me passam né, 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 quando fazem as receitas Me marcam lá no Instagram Eu fico muito feliz gente, eu fico muito feliz mesmo E aqui também comentem, se tiverem dúvidas, comentem que eu vou estar respondendo todo mundo aqui nos comentários Eu sempre respondo, tá bom? Um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau